Veja essa história aqui que inspiradora. A Tawani, uma linda menina, esperta, inteligente, decidiu ligar pro 190 e pediu para o PM que estava de plantão se ele poderia ajudar com material escolar. Segundo ela, a situação financeira da família está difícil e a mãe dela não conseguiu comprar nenhum caderno novo pra ela. A repercussão desse telefonema chamou a atenção de vários militares dentro do batalhão de polícia que foram até a casa dos irmãos. Vamos assistir agora a um vídeo que foi cedido pela Polícia Militar de Minas Gerais com toda essa história e o desfecho emocionante. Vamos acompanhar. Polícia Militar, bom dia. Oi, tio. Então, eu queria saber se você podia doar material pra mim e meu irmão. Porque esse mês a minha mãe nem é um caderno pra gente. E qual que é o seu nome? Tawani. Os anos 60, Tawani. 10. Mão de sete. Ontem, o seu irmão chama como? A Florente. Fala com o pessoal aqui pra ver se consegue ajudar você, tá bom? Tá, obrigada, moço. De nada. Muitoconductual. Tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Deus abençoe a cada um deles e eu estou muito grata por eles terem realizado o sonho dos meus filhos. Bem, tenente, parabéns, viu, mais uma vez, pelo trabalho, em nome da senhora, estendo esse cumprimento a todo o pessoal aí do batalhão, parabéns mesmo, tenente, foi um gesto inesperado que podia não ter acontecido, né, da mesma forma como chegou a essa ocorrência, ela podia ter sido descartada, né, o telefonema jogado de lado e o policial seguido ali com o expediente dele normal, não foi isso que aconteceu, isso sensibilizou, mexeu com o coração desse colega da senhora que atendeu a ligação, então, por isso, a gente cumprimenta de forma muito genuína esse esforço, esse trabalho da Polícia Civil. Parabéns, tenente, obrigado. Obrigada, o prazer foi todo nosso poder participar em um pouquinho da vida da Tauane. Muito bom. Melhor assim, né, delegado Palumbo, que está aqui comigo, bom terminar assim, a gente está finalizando esse programa de hoje, que legal, né.